O que é isso? Não sei se vocês já estão preparados para ver essa novidade, né, tio Jaime? Estamos fazendo as nossas fotos aqui. Estamos fazendo as fotos para o nosso novo produto e daqui a pouco tem live para a gente poder apresentar e para a gente poder conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Vocês vão vir assim no comecinho, morde aquela aqui, é porque meu tinho chival é mais no chelsea do que todos vocês juntos. Então ele tá aqui, ó, só que pediu. Estejam com a gente daqui a pouco na live. Nathalie Smith, você aceita reabrir a loja comigo? Manda aí, muito bem, manda aí. Manda. Eu quero mostrar.